Olá pessoal, eu sou o Daniel Forjas, estou aqui com vocês no nosso canal Autor da Própria Saúde e hoje não estou aqui para falar sobre plantas medicinais com vocês, hoje estou aqui para fazer um convite. A gente tem falado muito sobre a questão das terapias alternativas, das terapias holísticas, de modos naturais de cuidar da própria saúde, diferentes dos modos convencionais, da medicina convencional, dos remédios alopáticos, das cirurgias, diferentes de tudo isso. Como nós podemos encontrar um caminho de cura, um caminho de felicidade, de construir uma perspectiva de vida diferente com o uso das plantas, com o uso da natureza, com o uso da energia do planeta, com o uso da nossa própria energia. Como a gente pode fazer isso? Bom, pensando nisso, eu estou convidando algumas pessoas para fazer pequenas palestras aqui no nosso canal. É um presente para vocês também e eu gostaria que vocês conhecessem essas pessoas. A primeira pessoa que eu trago para vocês é a Flávia Rosa. A Flávia Rosa é uma grande amiga minha, ela é produtora do site e do canal Portal Chante, então vocês podem acessar www.portalchante.com.br e conhecer o trabalho dela e dos outros terapeutas que trabalham no canal também. Além disso, o canal dela traz muitas informações, são informações muito legais, muito importantes sobre terapias alternativas, saúde natural, curas energéticas, isso é fantástico. Isso pode possibilitar um salto de consciência sobre nós mesmos, sobre a nossa saúde, sobre a maneira como nós lidamos com a nossa realidade, com a nossa vida, com a nossa saúde. A Flávia, para quem não conhece a Flávia, ela é psicoterapeuta, ela é terapeuta holística, ministra tratamentos de cura energética, ela é mestre em reiki, em aromaterapia, faz terapia floral também, que é uma coisa maravilhosa e mais um monte de terapias. A Flávia é uma pessoa extremamente capacitada para falar sobre um monte de coisa para a gente, coisas boas que vão ampliar a nossa visão sobre o mundo, sobre a nossa própria saúde, sobre a nossa qualidade de vida. E a palestra que ela traz hoje para vocês é uma palestra muito legal, que fala sobre o uso energético das plantas. Eu falo do uso medicinal, como fazer um chá, como fazer um tratamento médico utilizando as plantas medicinais. E a Flávia tem uma outra abordagem para as plantas medicinais, ela vai falar sobre como o poder energético das plantas pode fazer muito bem na nossa vida, na nossa casa, no ambiente que a gente vive, onde a gente trabalha, como isso pode ser bom. Com vocês, Flávia Rosa. Olá, meu nome é Flávia e eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o uso das ervas, o uso das plantas na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual e como você pode usar esse poder para harmonizar o seu lar, harmonizar a sua vida e trazer um pouco mais de energia de prosperidade, energia de paz, cura e harmonia. Eu sou produtora do canal Portal Shanti, o site www.portalshanti.com.br e o meu canal aqui no YouTube. Então clica na abinha abaixo, Daniel vai deixar o link aqui para vocês. Entra lá, se inscreve e acompanha minhas novidades. Eu estou sempre falando alguma coisa legal sobre o mundo holístico e sobre terapias alternativas de cura. Bom, então eu vou falar para vocês a respeito do poder das ervas, como que nós podemos usar esse poder para poder atrair uma energia diferente para o nosso lar, harmonizar e trazer paz, harmonia e energia de cura. Durante o nosso processo, nossa jornada espiritual, é muito importante entendermos que as ervas possuem uma grande participação nessa jornada, elas possuem um grande poder, porque elas têm essa conexão com outro mundo, com outra dimensão cósmica. Bom, por falar nisso, a gente precisa primeiro entender o que são os devas e o que são esses micro espíritos das plantas. Eles, para a gente poder entender a correlação entre uma planta e a situação energética da pessoa. Um deva ou micro espírito, ele é uma egrégora da planta, que vem a conectar a planta com o mundo sutil e espiritual, que sustenta essa relação bioquímica da planta com as suas propriedades espirituais. Na antiguidade, os povos antigos como os egípcios, os budistas, gregos, romanos, nativos da África, da América Central, eles já faziam o uso dessas plantas e muitas lendas já vinham dizendo que era passado através dos deuses. Então, hoje, independente de religião, muitos estudos foram sendo feitos através de instrumentos de radiestesia e foram, então, comprovando a eficácia do uso dessas plantas através da radiestesia. Então, eles faziam testes e, através desses instrumentos radiônicos, eles podiam comprovar se a planta tinha realmente eficácia e se ela conseguia liberar energia negativa de um ambiente, como o Orgonite, por exemplo. Aqui eu tenho alguns, tá vendo? Aqui um Orgonite. O Orgonite tem essa função de limpar o ambiente, tirar a energia negativa e atrair o polo positivo. Então, as plantas já fazem isso e sempre fizeram naturalmente. Seguindo, inclusive, uma explicação de Ramatiz, que quando questionado sobre as ervas, ele explica que ao serem queimadas, são desprendidas determinadas substâncias que interagem no plano espiritual e afastam os seres de energias mais densas ou até mesmo energias umbralinas. As raízes trazem em si força e estrutura. O caule e o tronco, eles trazem capacidade de transmutação e mudanças evolutivas. E as folhas das plantas, elas representam o médico das ervas. Então, elas trazem em si o arquétipo fitoterápico das plantas na linha de descarrego. O estudo desse tema é muito delicado e existe que a gente busque pessoas sérias nessa prática porque precisamos entender a diferença das ervas. Quais podem ser usadas para banho, para descarrego e para defumação. A defumação é feita via queima. E para ervas, para cura, são usadas na fitoterapia. Ou seja, existem três princípios diferentes que muitas vezes não apresentam funções em comum, porque são muitos raros os estudos dentro dessas três linhas. A defumação, ela é definida em duas etapas. Primeiro, existe a queima das ervas para limpar e remover os maus fluidos da residência das pessoas, dissipar as larvas, dissipar todos os miasmas residentes como formas de pensamentos, discussões, enfim. Toda carga negativa do ambiente vai sair nessa defumação. E a segunda etapa é quando a gente vai atrair os fluidos positivos para esse local. Então, nós vamos reforçar a remoção de entidades negativas da primeira defumação e atrair os aspectos positivos. Então, a gente vai poder mentalizar cura, prosperidade, harmonia, amor, o que você tiver precisando. Se você não quiser usar ervas, uma dica que eu dou, você pode pegar uma frigideira velha, uma frigideira antiga, você coloca ali meio pacote de sal grosso, coloca duas a três pastilhas de cânfora e álcool. Você vem fazendo essa limpeza. Se você não tiver cânfora, a cânfora eu falo que é uma opção para quem não quiser trabalhar com as ervas, mas vocês vão ver que tem ervas muito simples que a gente tem em casa, que a gente usa na cozinha e que dá muito bem para fazer isso. Então, você pode colocar essa erva junto com carvão, com algo para ativar. Eu uso o álcool 90%, que ele tem um poder maior de queima. Se você usar o álcool 40%, ele pode vir a dar, trazer umidade para a sua erva e não queimar, tá? Existem alguns tipos de álcool também, próprios para acender churrasqueira, que são muito úteis. Eu gosto de usar uma frigideira velha, tá? Já experimentei comprar o defumador, mas eu não gostei porque o defumador ele abafa o fogo. Então, existem alguns cantinhos que a gente passa na casa, que sobem em labaredas enormes. Quando essa labareda sobe, é porque ali foi concentrado esses miasmas, foi concentrado essas energias negativas. Então, com uma frigideira velha, quando você passa o fogo, sobe, faz parte, é assim mesmo. Esses seres estão ali trabalhando nesse ambiente, os devas, enfim, todos os seres que atuam em conjunto com a planta vão estar ali trabalhando para harmonizar o ambiente, tá? Eu gosto de fazer essa limpeza como depois de uma faxina, tá? Você faz uma faxina legal, tira sempre o lixo para fora, não adianta colocar na varanda, não. Tira já na porta para a rua, tá? Se você tiver, por exemplo, muitos papéis, revistas velhos, jornais velhos, tire tudo, dá fim nisso. Não tem necessidade hoje da gente ficar juntando revista para fazer trabalho de escola de crianças porque a gente usa a internet, né? Por quê? Porque o papel, ele acumula a umidade. E com a umidade, o que que vem? As formas e pensamentos negativos, né? Então, se a gente pensar que o nosso corpo é composto 70% de água, a água interage com o seu polo parecido. Ou seja, se o ambiente está negativo, a água do seu corpo vai se contaminar com essa energia negativa. Então, a gente limpando o ambiente, trazendo harmonia para a nossa casa, a nossa cura vai ser, assim, gradativa. Nós vamos ter um bem-estar maior, vamos trazer alegria, harmonia e vamos nos sentir bem melhor, tá? Então, como que eu faço? Eu faço essa limpeza, faço essa faxina e fazer a limpeza nas fotos também. As fotos carregam muita energia, principalmente fotos de falecidos, tá? Qualquer dia eu faço um vídeo falando só sobre isso com vocês, mas vocês podem fazer essa limpeza e remove toda essa sujeira e vai vir com essa defumação sempre de fora para dentro. Desculpa, de dentro para fora, mas do extremo da sua casa. Minha casa, por exemplo, que é sobrado, eu começo de cima e vou vindo do quarto, mais do fundo e vou trazendo, tá? Enquanto eu estou fazendo essa limpeza, eu sempre mentalizo algo positivo. Você pode fazer, por exemplo, uma oração de desobsessor, um credo, um pai nosso, o que você tiver fé. Independente da sua religião, se você não acredita em nada, não tem problema. Pode mentalizar um mantra on, pode mentalizar um mantra shant, Hare Krishna. Não tem problema o que você vai mentalizar nessa hora. Apenas imagina que está fazendo essa limpeza, que está tirando tudo que tem negativo, tá? Se você não quiser pensar no negativo, já pensar no positivo, não tem problema também. Imagina que a sua casa está sendo limpa, está sendo harmonizada. Se você quiser imaginar energia dourada, que é energia de harmonia para prosperidade. Se você quiser imaginar a chama violeta, a luz violeta transmuta tudo, queima tudo. Ou o rosa que vem trazer o amor, o verde para trazer cura, enfim. Fica a sua liberdade, a sua espiritualidade e você mesmo vai colocar a sua intenção nessa hora, tá? Então eu vou passar para vocês agora algumas ervas principais que são excelentes para esse uso. E no vídeo seguinte eu vou falar com vocês sobre as ervas para harmonizar, que aí vai selar. Ou seja, você primeiro limpa e depois você energiza. Aí você deve estar pensando mais flávio, né? É mais fácil eu usar o incenso. Bom, seria como passar o lustra móveis no móvel encardido, né? Então a gente tira a sujeira, tira o grosso para depois vir lustrar, dar o brilho e selar, harmonizar esse ambiente, tá? Eu vejo muitos vendendo no 99, mas como a gente não sabe a maneira que foi feito, como que foi tratado essas ervas, se foi simplesmente, né, em toneladas e tudo vai da energia, né? A maneira como foi feito isso influencia muito esses ergonites. Por exemplo, eu passei semanas limpando esses cristais, colocando a minha intenção, colocando os meus mantras. Então, se você não faz uma limpeza adequada dessas ervas, elas não vão ter a mesma potência que fosse simplesmente, né, limpar. Então, por isso que eu acho sempre importante você ter essa conexão com o divino, com o espiritual. Seja lá qual fosse a sua religião, você pode mentalizar seu anjo da guarda, seu mentor, seu guia, seus orixás, enfim. Ou até mesmo pedir ali pro deva da planta, tá te ajudando, tá limpando todos os miasmas e descarregando, tá? Se você tiver a oportunidade de colocar baldinhos incômodos com água e sal, não precisa ser sal grosso, tá? Eu coloco uma bacia que tenha, né, uma abertura legal e coloco bastante sal até cobrir o fundo dessa bacia e coloco água. Isso eu troco pelo menos a cada 10 dias. Essa bacia de sal, ela funciona como um aspirador, tá? Ela tá lá no ambiente e os miasmas, pensamentos negativos, discussões, tudo que vai carregando o seu ambiente vai aspirar pra essa água, tá? Então já aconteceu de pessoas verem falar pra mim, Flávia, o meu balde transbordou, espumou, cristalizou, ficou todo cristalino em volta, o sal subiu. É assim mesmo, é sinal que está funcionando. Igual quando a gente tem a ruda fora de casa, a ruda murcha, significa que ela cumpriu a função dela, ela tá ali pra te proteger, entendeu? Ela funcionou, ela fez o seu papel. Então a água com sal tem esse poder. Ele funciona mais ou menos como pimenta, como o alho que você coloca no ambiente. A diferença é que essa pimenta e esse alho, eles vão começar a secar e vão ficar impregnados. Então você tem que trocar com uma grande frequência. E o água com sal, você joga no vaso sanitário, nunca joga na pia, tá? Joga no vaso sanitário e pronto, o lavou tá novo, não use esse balde pra nenhuma outra coisa, baldinho que eu falo, pode ser aqueles potinhos de sorvete, tá? Você use só pra esse fim. E não se preocupe, gato, cachorro, quando eles percebem, eles não vão nessa água, tá? Eu falo porque eu tenho três gatos em casa e eu tenho baldinho pela casa toda, tá bom? Então agora eu vou falar pra vocês sobre as ervas que eu uso pra esse descarrego, pra essa limpeza. Primeira erva, alecrim. O alecrim vem trabalhar a defesa dos males, tirar inveja, olho gordo, proteger de magias. Segunda erva, ruda. Ela vem trabalhar descarrego, defesa dos males também, proteção e remover efeitos de feitiços. Muitas vezes a gente pensa em feitiço como sendo qualquer tipo de magia, mas nem sempre. E as nossas próprias formas de pensamento, discussões, desequilíbrio emocional, tudo isso gera essas formas de pensamento que ficam carregadas no ambiente. Se nós pensarmos que o nosso organismo é feito 70% de água, nós sabemos que a água atrai o seu pólo de acordo com o que está no exterior. Então se o seu ambiente está negativo, em consequência seu organismo também estará negativo. Então você passará a começar a manifestar doenças, pois você vai ter essa ressonância com o ambiente e pode promover doenças. Então quando a gente limpa e harmoniza o nosso ambiente, nós estamos por consequência limpando também o nosso organismo. Ou seja, nós conseguimos promover a nossa própria cura. Então é muito importante essa limpeza do ambiente. Terceira erva, beladona. A beladona limpa o ambiente como geral. Beijoim. Ele limpa todo o ambiente, destrói larvas astrais. Espada de São Jorge. Quebra demanda, afasta as energias negativas e permite romper efeitos de feitiços antigos. Espada de Yansã. Ela tem características similares à espada de São Jorge, porém dentro do campo energético feminino, ela ajuda a pessoa a encontrar o caminho correto na sua vida. Cá do Santo. Atua na defesa. Quebra de elementais de olho gordo. Cipó-caboclo. Elimina larvas astrais. Folha de bambu. Afasta os vampiros astrais. Guiné. Atua como um poderoso escudo mágico contra os malefícios. E a mirra. Trabalha no descarrego e afastar maus espíritos. E a última. A palha de alho. Vem afastar as más vibrações. Então você vai limpando e vai mentalizando que está limpando, que está trazendo novos fluidos. E depois você vai fazer essa outra limpeza que eu vou passar para vocês no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. O Daniel vai colocar aqui para vocês o link abaixo. E para quem gostar de reiki e quiser receber reiki toda semana, eu vou deixar o meu site. Pode entrar lá e se inscrever. E eu estou dando de brinde um e-book muito legal que fala sobre florais. Então você pode entrar lá no meu site, se inscrever e vai receber direto no seu e-mail. Até o próximo vídeo.